E começou a putaria, veio de uniforme, tudo em sua fantasia Veio de... e quando batejou já apresou legal Me fez lembrar nosso ensino... Loude Cedias A prelimina bagulho Acontece o que acontece Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Por vai gol Acontece o que acontece Essa mania de prender com a perna o que? Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Sexo na... Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E a mulher cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue o seu vaso Nós dois aqui dentro E a chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue o seu vaso Poc, poc Vou só no poc, poc, poc Porre, 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 bota dentro Só no poc, poc, poc Porre, porre, bota dentro Só no poc, poc, poc Porre, 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 bota dentro Nego já É Essa vida é muito louca É E eu já fui Sei bem como é São vários mandadão Que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, vontade é Que essa vida é muito louca, é E eu já fui sem ver como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, e ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Olha que aqui nós filmamos, putaria rola Vem, bale, nada de comum, vê quem vai dormir comigo É disso que o povo gosta, é disso que o povo encanta no famoso Bebida, cavalo branco, que tá do fim, tá doando É revoada com as perversas, só quem está de pressa Que vai embecar, puxei na linha, fui na linha Eu sei que o sete de pepeca, desce lá na boca Vem, bale, nada de comum, vê quem vai calar o veneno Nunca vilina, reggae, a camisa do Flamengo Tá bonitão, melhor calar na fazenda De facção Comigo já Comigo assim, ó Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rosto e não cai qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rosto e não cai qualquer papo Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse poupão Preparar, pode pá, vai ser só colocar Vou deslizar, derribar, toma Preparar, pode pá Apaga, 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 apaga a luz Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Apaga, apaga, apaga a luz Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Revi no escurinho, canga que lançou Juntou com o DJ, a putaria começou O porta, mano, na parede, não tem parede, tu bota no chão O porta, mano, na parede, não tem parede, tu bota no chão Que a chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Coisa de momento Cai lá fora, nós dois aqui dentro Assim, mulheres, assim, mulheres, ó Rebola, leite, rebola, leite, rebola, leite Faça como não dá a primeira vez Taca a raba em mim, taca a raba em mim Rebola, leite, rebola, leite, rebola, leite Faça como não dá a primeira vez Taca a raba em mim, taca a raba em mim Meita do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio volado Ainda estou no quarto Olhando o seu retrato Olhando o nosso amor lá no passado Beijos e abraços Carícias e amasso Foi muito lindo, eu tenho que contar um retrato Nós dois pelado Feito do quarto É tu botando e o partidão daquele trato Beijos e amasso Carícias e amasso É tu botando e o partidão Feito do cabelo cacheado Dá tudo pecado É, 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 lá, lá, lá